Importante também de investimentos que levam a empresa agora a esse patamar, né? De produzir 300 mil litros, de conseguir ser entrega rápida. E na Expo Inter do ano passado é quando vocês realmente aparecem para todo o mercado brasileiro, inclusive. Porque vocês estavam em mais de 500 pontos na Expo Inter. Onde a gente chegava tinha gazapina. Como é que vocês romperam esse bloqueio das grandes cervejarias? Bom, nós tentamos entrar na Expo Inter desde 2018, 2019. E, claro, você passa por um processo de licitação, né? E você tem que preencher todas as exigências que o parque pede, exige e tal. Então, vocês participaram de uma licitação? Nós participamos da licitação agora da última, de 2023. Ganhamos, né? E para ganhar total direito, nós tínhamos que ter tantas chopeiras, tantos veículos, né? Cadeira, mesa. Tinha que ter estrutura grande. Sim. Então, nós fizemos uma parceria com o distribuidor nosso e nosso colaborador na época. Hoje não é mais, mas na época foi super importante. Que fez a distribuição lá dentro. Então, nós entramos com toda a estrutura, né? Do chope, dos caminhões, até mesmo dos geradores de energia, com os nossos carros, né? Montamos um escritório lá dentro, né? Para poder emitir nota, fazer as vendas. Uma operação de guerra mesmo, né? É. Porque ganha o direito, na verdade, de vender dentro da Expo Inter. Mas depois dessa comercialização, olha, com cada piquete, com cada associação de raça, com cada bar. Barzinho, lancheiria. É complexa essa estrutura comercial lá dentro. Isso. Mas conseguimos atender, né? Com a ajuda desse nosso distribuidor, que foi o nosso parceiro. Deu tudo certo, mas foram dias, assim, bem pesados, assim, tensos de correria mesmo, entrega e leva e busca. Quanto foi vendido de litros de chope só na Expo Inter do ano passado? Na Expo Inter foi vendido muito, acho que não sei dizer a litragem certa, tu sabe, Juliana? Mais ou menos, mais ou menos, mais do que 50 mil litros? É, mais, né? Mais, bastante. Juliana vai ver aqui se ela acha esse número. É, acha esse número ou... Mas é muita coisa, né? É bastante. Porque todos os eventos aí têm que utilizar a cerveja oficial da Expo Inter. Sim. Foi muito legal, porque era uma cervejaria nossa aqui, gaúcha. Trouxe muito orgulho para as pessoas também. Claro, e assim, ó, a volta, né, não foi de grandes valores, assim, né? Mas a visibilidade, sabe? A vitrine, o reconhecimento era um sonho, né, que a gente tinha de participar da Expo Inter. A cerveja oficial da Expo Inter. Claro. Não é qualquer marca que consegue isso. E assim, né, o meu povo estava lá e chegava e dizia, ah, eu sou de livramento. Ou outras pessoas, já tomei gazapina, que bom que vocês estão aqui. Esse falar com a pessoa, né, olhar o teu consumidor. Uma história diferente. Sim.